Olá, seja bem-vindo ao Semana Tech, o podcast da Info, o podcast semanal da Info. Eu sou o Marcos Liniz Brasil e tenho aqui ao meu lado Karen Carnet. Oi. Gustavo Gusmão. Fala, galera. E hoje vamos falar sobre vários assuntos que pipocaram na semana. Hoje, infelizmente, sem a presença da nossa apresentadora oficial, Paula Hotman, que nos deixou. Se vocês acompanham o Semana Tech, vocês viram aí na semana passada que foi a última apresentação da Paula. Sentiremos muitas saudades, mas show, tem que continuar, né, gente? Isso aí. E é isso. Hoje vamos começar falando sobre Google. Google, a gente tem vários temas aí, mas Google tem umas novidades que chamaram bastante atenção durante a semana. Sim. Vamos começar falando de Google I.O. e Dart, né, Gusmão? Sim. Google I.O. especialmente, né, que eles anunciaram ontem, vai começar o evento, vai começar no dia 21 de maio. Um pouco mais cedo que ano passado, que ano passado foi lá no final de junho. A Karen até comentou que ela não tinha chegado aqui ainda, mas o pessoal já tinha feito a cobertura. Não, eu já tinha chegado. Essa tinha chegado. E esse ano, nem fez um ano ainda, já vai passar de novo. Aí vão começar o evento dia 28 de maio, vai até dia 29, são só dois dias. E por lá vão discutir várias coisas sobre Android, sobre Chromecast, sobre dispositivos vestíveis e tudo mais. E uma das coisas que chamou mais atenção é o Android M. Eles vão revelar, vão começar a falar do Android M, que não tem nome, pode ser Android M.M., Android Milky Way, Android Milky Bar, Android Mistuquente, por aí. Milka. Milka também. Milka, é verdade. Só depende das parcerias, depende da boa vontade da equipe de marketing. E parece que o Lollipop acabou de chegar aos smartphones aqui, né? Porque realmente acabou de chegar. Então, o Lollipop, eles falaram muito dele em junho, só que ele só foi lançado de fato ali por, quando foi? Foi em setembro, por aí que começou a sair? É, acho que foi. Então, foi ali mais para o final do ano. Então, o que eles vão fazer é a mesma coisa que com o Android M. Posso chamar de Android Mistuquente? Pode. Eu gostei desse nome, então. O Android Mistuquente, eles vão falar aqui em maio. E ali, pelo final do ano, que eles vão lançar, provavelmente junto com o Nexus, que eu imagino que inovação, o Nexus 7, porque já tem o Nexus 7 como tablet. Eu quero ver o que o Google vai fazer para nomear o smartphone deles agora. Junto com o... Vou lançar o sistema junto com um flagship novo. Tá. E eu imagino que seja o que vai acontecer, vão dar um nome já. Acho que ali por... Imagino que lá por agosto eles vão soltar o nome do aparelho, o nome do sistema, quer dizer. E... é isso. Então, a... O Google I.O. é um evento voltado para desenvolvimento. Mas tem também... É meio que uma festona ali, né? Eles têm um monte de workshop, um monte de coisa. É em São Francisco, né? São Francisco. O que acontece. Sim. É... É uma grande festa de desenvolvimento, cara. Vai ser... Os caras vão tomar... Festas de desenvolvimento. É, os caras vão estar programando, tomando cerveja junto. Ou sei lá, se eles podem... Acho que pode entrar bebida ou pode. Acho que pode. Acho que pode. É grande fato. E não tinha uma história também de que o M seria... Teria uma parte voltada para... Para... Trabalho, negócios. Negócios, verdade. O que é isso aí mesmo? Então, cara, é que o Android M, o nome Android M foi aparecer, foi ser mencionado só numa parte lá de Android for Business, que eles estavam... Tem todo o calendário do evento, né? Mencionar ali Android para casa, Android para o trabalho, Android para, sei lá, usar jogando videogame, desenvolvimento, design, interface e tudo mais. E só no Android para o trabalho que estava sendo mencionado, Android M will bring new funcionalities e blá, blá, blá. Aí os caras do Google esqueceram ali o emissão Android M, que acho que não deveria ter saído. Tanto que eles tiraram logo que começaram, logo que eles viram o deslize. E... Só que já tem o Android for Work, né? Tem uma iniciativa do Google mesmo, o Android for Work, que você usa o seu Android no trabalho, que para concorrer com BlackBerrys e outros corporativos, eu imagino que por causa disso o Android M vai trazer algumas ferramentas novas no trabalho e vai ser um aprimoramento. Mas também deve trazer muita coisa para o usuário final. Isso com quase certeza. O que esperar do Android M? Boa pergunta. Mas tem uma novidade que está nessa área aí, que é a história do Dart, né? Sim. Então, que seria uma linguagem de programação que o Google estaria, não, está desenvolvendo, tem até a página do GitHub, em que eles querem substituir, pelo menos em partes, o desenvolvimento em Java, né? Exato. É isso? A história é a seguinte, o Google começou a desenvolver esse Dart lá por 2011. Uma equipe de engenheiros e tudo mais, trabalhando no desenvolvimento do Dart, até que agora em 2015, num evento que eles fizeram justamente sobre o Dart, eles apresentaram meio que um SDK, um desenvolvimento de software, do Dart chamado Sky, que é meio que o Dart no Android. A ideia deles é trocar o Java, porque o Java, vocês sabem que é meio, eu não posso falar isso. O pessoal reclama muito, né? A maioria dos desenvolvedores reclama. Tem gente que reclama, tem gente que não reclama. Exato. Não, reclama, mas também, como ele é uma linguagem de programação, já está um pouco datada, né? Sim. É atualização rápida, ele mantém, ele é estável, né? Não fica perdendo, não tem travamentos, não tem muitos travamentos, porque a interface, o user interface, a interface do usuário, ela é fixa, assim, pelo que eu entendi, ela não sofre problemas. O aplicativo pode ficar lento, mas a interface do usuário não vai sofrer problemas. É, tem uma coisa de que o thread, que é enviado para o usuário, ele não é interrompido. Então, mesmo se tiver alguma lentidão ali no núcleo do app, o usuário não vai notar aquilo, porque tem um outro processo acontecendo. É meio que assim, você está olhando para uma peça de teatro, vai. Está tudo funcionando bonitinho ali, só que atrás está um caos. Está tudo... Pode estar um caos ali, está todo mundo trocando de roupa, o pessoal gritando, empurrando um ao outro, brigando, mas na frente está todo mundo ensinando, de boa, aquela cena de pessoal dormindo e tal. Vai estar sendo um paralelo, compara com o Birdman. Ah, ok. O pessoal está lá dormindo na cama, beleza, só que no fundo está o Michael Keaton se matando, dando um rolê pela Brotherhood Coeurys. Enfim, é isso. Eles prometem uma, acho que uma refresh rate lá da tela de 120 Hz, 120 frames por segundo, que é alto pra caramba. Muitos smartphones hoje não conseguem manter uma taxa de 60 frames por segundo. E atualizações bem mais rápidas, porque ele é baseado em web, né? Sim. É a base da tecnologia... Exato. É na web. É, tecnologia web. Eu estou vendo aqui os comentários, gente. Eu estou vendo... O porquê dessa troca, qual melhoria e benefícios. A gente está falando do Dart aqui, justamente seria isso, né? Exato. Agiliza o aplicativo, funciona de forma mais fluida e você consegue entregar atualizações mais rápido. O Google tem o chamado Play Services dele, que ele consegue entregar atualizações para os aplicativos do próprio Google mais rápido por ali. Beleza, tem algum problema no sistema, o Android 4.4 está com um bug ali, beleza. Entrega pelo Google Play Services uma atualização de segurança, fecha o buraco, acabou. Só que tem muito aplicativo que, fora do Google, que não tem essa agilidade. Eles não conseguem entregar isso tão fácil. Tem que, depende de uma atualização, você tem que subir e fazer o upload da atualização lá na loja para ser distribuída para os usuários e isso demora. Para o web é rápido, é igual atualizar uma página de internet. Você aperta F5, acabou, atualizou. Você desenvolveu um site, o site está com uma brecha. Você vai, arruma F5 para todos os usuários, acabou, atualizou, fechou o buraco. Alguém aqui falou que o Guzmão sempre faz conexões com comida. Ah, é verdade. Você fez o misto quente. Acho que foi o Bill que falou. Foi o Bill. Bill, leitor antigo. Guzmão sempre fazendo conexões com comida, Android misto quente. Eu gosto de misto quente, mas o Android também é só comida, cara. E o Aaron Santos falou que você está sempre com fome. É. Gente, isso é verdade. É verdade. E você, Karen, você gosta de programação? Eu gosto, mas eu não entendo, né? Para ser sincera. Assim, tenho curiosidade, eu quero aprender a programar um dia, mas ainda não entendo muito. E a gente vai... Com a Paulinha tinha um teleprompter lá que ela falava. Não é brincadeira, gente. Mas parece que tem essa tendência das empresas que detêm essas plataformas de criarem suas próprias... Otimizarem as linguagens, né? A Apple lançou a variação do Objective-C lá, a Swift, justamente com essa ideia de acelerar, facilitar a vida dos desenvolvedores. Exato. Agora tem o Google com o Dart, que o Google estava totalmente dependendo do Java, né? Então, acho que é um pouco da resposta aqui ao nosso leitor, porque, no fim das contas, interessa essas empresas que os desenvolvedores consigam fazer apps mais rapidamente, mais facilmente. Principalmente para rodar nas plataformas deles, né? Exatamente. Mas a questão é que o Dart ainda é múltiplo. Ele pode funcionar em múltiplas plataformas, ele é agnóstico, né? Sim. Que é o melhor web. É meio que uma história, vai uma comparação forçada, talvez, com o DML5, né? A gente estava conversando até antes sobre isso. Ok, são coisas diferentes, o DML5 é de marcação, o Java e o Dart são de programação, mas o conceito me lembra, até por causa da agilidade de atualização e tudo mais. O Firefox OS usa o DML5 justamente por causa disso, o aplicativo é leve, você consegue atualizar rápido. Sim. O Dart, imagino que tenha um, ele é mais parecido com, ele é derivado do C, se eu não me engano, e ele é um pouco mais robusto, acho eu. E, enfim. É isso. É isso. Legal, muito interessante. O Bill aqui me chamou de Ada Lovelace, quem sabe um dia, né, amigo? Nova Paula Hotman, bem-vinda. Obrigada. Paulinha, é substituível, gente. Na verdade, a Karen está com a gente faz um tempo, né? Quase um ano, né? Então, quase um ano. Passou um ano em dia. Ela é uma, é, nossa repórter, integrante da redação aí, e, enfim, participar mais dos podcasts, né? De vez em quando, participarei aqui. Sim, agora que eu falei isso aí, a gente... Ninguém assistiu foto da Agrela ainda? Ninguém, cara. Ninguém falou da Agrela. Verdade. Daqui a pouco vão falar assim, de homem feio, ninguém assistiu. Que pesado, cara. Tadinho. Ninguém falou. Alguém explica, vai. Guzmã, explica onde o Lucas está. A gente deu um fim nele. Mas não conta pra ninguém, tá? A gente deu um fim no Lucas, e você explica por que o Lucas... O Lucas está de férias, gente. Ele está no bem bom enquanto todo mundo trabalha. Pois é. Acontece. Eu prefiro a minha versão. Eu também. A gente tem que falar a verdade. Jornalismo é verdade. Verdade, verdade. Enfim, continuando, vamos para o próximo tema. Vamos falar o quê? Grupo Shark? Grupo Shark, pode ser? Grupo Shark. O que mais tem de tema? Tem Grupo Shark, tem... Putz, tem um monte de coisa, cara. Tem o Microondas. Tem o Microondas. Tem o Microondas. Tem o Flickr. Flickr. Vamos de Grupo Shark? Vamos de Grupo Shark. Grupo Shark. Voltou. Voltou. Morreu, voltou. Grupo Shark está de volta. Exato. Vocês usavam o Grupo Shark ainda? Vocês usavam o Grupo Shark ainda? Não usavam. Nunca usaram? Eu usei. Eu usei. Eu usei, mas eu não vou falar por que usei, porque eu posso ser preso. É verdade. O Grupo Shark foi um ícone, né? Sim, foi um misto de ícone de streaming com P2P, não é? É, pré-Spotify, pré-Ardeal e todas essas coisas, estava lá. Ele pioneiro do streaming, só que era um streaming um pouco... Falei Torrent. Era meio safado, com todo o respeito ao programa. O que voltou do Grupo Shark é meio que uma versão alternativa dele, Grooveshark.io. É, Google.io, Grooveshark.io também. É que o que eu estava lendo é que, na verdade, esse Grupo Shark.io, ele é só meio que uma skin que colocaram por cima de um site que já existia. O tal do Shark, que era o desenvolvedor da plataforma, ele era só um representante desse no outro site. Eu não vou falar porque, primeiro, que eu não lembro o nome, segundo, que eu não quero fazer propaganda. Ele colocou uma skin do Grooveshark por cima e está lá. Tanto que o acervo é enorme por causa disso. O site já funcionava fazia um bom tempo e eu não vou desmentir o cara. Pode ser que ele tenha realmente pegado 90% do acervo do Grooveshark colocado no site dele. Mas esse site já fazia esse meio que indexação de vários outros serviços e jogava como resultado de busca. Mais ou menos isso que o novo Grooveshark se propõe a fazer. Ele puxa dados de outros sites. Beleza? É uma ferramenta de busca, né? Meio que um Google de busca. Esse cara não falou que ele baixou 90% lá da... É, então, eu não vou desmenti-lo. Pode ser que ele realmente tenha feito isso. Acionou um robozinho lá, pegou o Grooveshark lá enquanto estava funcionando, baixou tudo que tinha por lá e botou no site dele. Ou subiu alguma coisa. Que coisa, né? Será que... E agora diz que é dele, né? É. Ele colocou no site. É, sei lá o que ele fez, na verdade. Ele pode subir em algum servidor de fora. Sim. E aí fala que é como se fosse o servidor de terceiro e está distribuindo só os links. Ele quer se defender dizendo que ele só distribui links, ele não distribui conteúdo. O Google fala muito isso, né? É, pode ser. Porque, enfim, não sei se o pessoal acompanhou, mas o Grooveshark acabou, a versão oficial acabou meio que assim, pedindo perdão pelo vacilo, né? Para as gravadoras. Então... Entrou o movimento, né? É, né? Mas vocês viram, durante o processo eles pegaram os advogados que defendiam as gravadoras, mostraram uns e-mails ali trocados entre os fundadores e os funcionários em que o fundador pedia para os funcionários subir música pirata no serviço. Então, assim, foi o golpe final, assim, falei, gente, assim, vocês já eram. Sim, é que como eles estavam engatinhando ainda, né, eles queriam colocar conteúdo no site, aí, pô, baixa do casar, que seja, e bota no Grooveshark. Baixa do emule, bota no Grooveshark também. Nossa, casar. Você usava, Karine? Usava. Casar, emule, aquele LimeWire, né? Mas só para baixar conteúdo oficial, né? Só conteúdo... Sim, só conteúdo oficial. Legalizado e tal. Gente, só voltando um pouco, o Vitor Martins fala que parece que hoje o mais importante é a linguagem de programação do que uma outra língua falada. Mas é melhor você saber programar do que falar. Tá quase chegando no mesmo patamar, eu acho. Assim, se você sabe inglês, já pode aprender a programar. Sabe inglês e Java, você vai... Do Java você pode ir para outras linguagens também, né? Exato. Nunca se sabe. Agora tem Python e... Também. Qual que é a outra? Esqueci. O quê? As linguagens Python e... Ah, tem muita coisa, né? Nossa. Como as conhecidinhas? Esqueci. Ah, tem uma porrada de coisa aí. C. C. Obrigada, Guzman. C, C Sharp. Mas, enfim, é isso. Eu dei uma olhada também no Groove Shark, assim, no novo Groove Shark, e ele está bem mais... É isso que você falou. Está bem mais simples, né? Levinho e tal. Vamos ver até quando dura aí. Eles falaram que estão preparados para uma batalha judiciais. Já tomaram o toadinho deles para ficar preparado lá para... Já sabe o que vem pela frente. Vamos lutar. Vamos lutar. Legal, gente. E... Flickr é uma... É um bom tema. Dá música para as imagens. Vamos lá. Hoje, também, o Flickr anunciou uma grande reforma na plataforma deles, né? Eles estão lançando uma nova página web, novos aplicativos para iOS e para Android. Windows Phone não foi contemplado. Ainda não. Tem muito fã de Windows Phone. É, gente. Desculpa. É bem... É bem chato isso. E tem sempre um engraçadinho que vai falar mal do Windows Phone para provocar ir. Não, e é realmente duro porque é uma plataforma que está crescendo. Faria todo sentido eles estarem lá também, né? Mas, enfim, não está. E aí, eles lançaram hoje isso. A gente fez uma matéria no site contando todas essas novidades. Vocês podem entrar lá. E uma das principais questões ali é que eles lançaram uma nova ferramenta de busca. Que eles estrearam uma nova tecnologia de visão artificial que mapeia as imagens, coloca tags automáticas. Então, você está com aquele celular com um bilhão de fotos da sua última viagem, da viagem para o Canadá, que você vai fazer. Sim. Daí você chega, você está com o celular entupido de foto, não precisa liberar espaço, você usa o uploader automático deles, joga todas as suas fotos para o Flickr. Eles mapeiam as suas fotos, tagueiam automaticamente e aí você consegue liberar espaço no seu smartphone, consegue procurar as suas fotos, deixar todas as imagens relacionadas. Bem legal. A ideia parece boa, né? É só estar ligado no Wi-Fi, né, para fazer isso. É só estar ligado no Wi-Fi, senão vai fazer o upload de imagens ali no Flickr e vai só o plano de dados embora. Exatamente, exatamente, exatamente. Isso é importante. E é bom lembrar também que a definição padrão é essas fotos subirem todas em modo privado. Então, obviamente, você vai colocar suas fotos pessoais lá e não vai ver. Enfim, é uma... vocês usam o Flickr hoje em dia? Eu uso mais para pesquisar imagens, mas não para... Pessoal, assim. É, carregar a foto mesmo, não. Eu não uso, mas eu sei que o Léo, do Infolab, que ele apresenta um podcast de games aqui comigo também, ele usa muito para compartilhar as fotos deles e tem uma comunidade bem ativa ali. Pessoal, assim, vê as fotos, eles acessam as fotos, até compartilha em outros lugares, dependendo da lista que você coloca, né? A gente usa o Flickr muito para pesquisar imagens mesmo no site. Sim, é, mais para isso que eu vejo. Tem uma comunidade bem forte ali e o Flickr mesmo passou por uma reformulação... a segunda reformulação grande que ele passa em... Sim, sim. 2013. Exato, exatamente, pouco tempo lá, um pouco depois que ele foi comprado pelo Yahoo. O Yahoo que comprou o Flickr. Foi, foi. 2005 eles compraram... É, então, daí um pouco, esse tempo depois que foi comprado pelo Yahoo, o Yahoo fez uma... Resolveu falar, Flickr está lá morrendo, vamos dar um jeito nele e trouxe de volta para os holofotes. Porque é um serviço que o pessoal gosta, tem uma comunidade ativa por baixo, o pessoal gosta e por que deixar morrer? Sim. E eles oferecem, na época eles estavam oferecendo um tera, né? Sim. De grátis. Parece que ainda é um tera, né? Sim, sim, justamente para você fazer esse upload aí. É, e a ideia é dar um gás. Exato. Aí o Yahoo que passou por uns apertos aí recentemente, demissão de 1.400 funcionários, se não me engano. Demissão de gente. Demissão de gente. A Marisa Maier também está meio... Vamos lá, né? Está meio capengando ali em cima. É, e aí, mas legal, é uma plataforma, eu dei uma olhada lá na, a gente participou de uma conferência com os desenvolvedores, eles contaram as novidades, assim, coisas bem, coisas bem interessantes, assim. Acho que se tudo funcionar direitinho, é um gás novo na, quem sabe, dá um gás para... E assim que você mantém o usuário feliz. Exatamente. Vocês viram que o fundador do Flickr é o mesmo do Slack? Que é o destaque da nossa revista? Ah, boa. Karen, pede o gancho. Isso que a gente precisava, essa habilidade da Paula Rótima, a Escola Rótima de ganchos e links. De ganchos e links. Perfeito. Aprendi. Perfeito, ótimo. Vamos falar sobre a... Nossa reedição demais. A nossa nova edição. Você quer falar, Karen? Vamos mostrar aqui a capa dela? Acho que agora é digital, né? Não dá mais. Vamos mostrar a capa um pouco mais difícil, porque tem reflexo e tal. Mas está linda a capa, está muito bonita. É uma edição especial sobre produtividade. Então, a capa é Slack. O Slack, não sei se vocês conhecem, mas é um app de... É um app multiplataforma, você consegue usar ele na web, você consegue usar ele no celular. E você consegue administrar grupos de trabalho ali, né? Ele serve para facilitar a vida de grupos de trabalho. Então, você tem um escritório, você tem uma redação, como é o nosso caso. A gente usou o Slack. A gente usou, verdade. Você pode integrar a sua equipe, o seu grupo, usando essa ferramenta. Sim, aí você envia arquivos, mensagens, tem um serviço de chat, você não precisa ficar fazendo grupo no WhatsApp, nem mandar e-mail com arquivos, enfim, você usa tudo ali. E essa é a reportagem principal, né? Produtividade, tem lista de apps. O Guzman fez 37 aplicativos, né? Um cubo mágico com 37 aplicativos, você pode ficar brincando com o cubinho lá, apertando e pipoca o aplicativo lá, uma descrição, um link para baixar e tudo mais. Dá um pouco de trabalho para eu fazer aquilo, porque 37 aplicativos não é sempre o que eu faço. Tem a matéria da Deline também, falando sobre como algumas empresas já usam, né, uns modelos diferentes de gestão. Modelo de gestão. Tem uma matéria minha sobre a dieta do Jobs, a dieta de... a dieta sem muco. Ah, sem muco, né? Para a criatividade, que ajuda na criatividade. Exatamente, ele dizia que ele poderia levantar lá de onde ele estava e ir até São Francisco caminhando, que é uma dieta meio radical aí, mas é interessante, vale a curiosidade aí. Deu certo foi a empresa dele. É, a gente não pode dizer que não, né? Não, se você é CEO de uma empresa, você pode fazer essa dieta ou vai que sua empresa vira uma Apple. Mas aí tem um médico lá falando alguma coisa de que foi essa dieta que pode ter feito ele ter o câncer ou piorar o câncer, não sei direito. Então, porque quando ele... isso baseado na biografia dele, etc. Quando ele descobriu que ele tinha um câncer, o tipo de câncer que ele tinha era um câncer de crescimento lento. Era um câncer bem raro de crescimento lento. E aí, só que os médicos falaram, cara, você tem que operar, você tem que remover esse pedaço aí do seu pâncreas. Pâncreas, sim. E aí ele falou, não, não vou fazer isso, eu vou tentar me curar por meio de métodos alternativos, que ele era meio alternativo ali, né? E aí ele... E aí ele decidiu se tratar com sucos, jejum, que é algo bem similar ao que esse cara dessa dieta propõe, assim. E aí ele demorou pra começar o tratamento médico tradicional, assim. E aí quando ele foi operar, quando ele foi tratar, infelizmente, o câncer já tinha avançado, assim. E aí alguns médicos, parte da comunidade médica, acredita que uma dieta baseada em muito carboidrato pode acelerar o crescimento desse tipo de tumor, que ele tem células ali mais sensíveis a carboidrato. É uma coisa... Ele comia muito carboidrato? É, então, por causa das frutas. Ah, entendi. É uma dieta baseada em frutas, então ele comia muita fruta e... Muito açúcar, né? Muito açúcar. Muito açúcar, é verdade. E aí, mas enfim, não é uma... também não é nada certo. Mas enfim, mas ele, no final das contas, ele meio que, acho que se arrependeu um pouco, segundo o biógrafo, com um tom de arrependimento, assim. Infelizmente. É, né? Mas enfim, vamos continuar, gente? Vamos falar da história científica da semana? Micro-ondas que enganou cientistas e... É, por quase duas décadas. Por quase duas décadas. Conta aí, Karen, qual é a... Então, acontece que uma estudante de uma Universidade de Tecnologia da Austrália... Austrália, Austrália. Eu toco um suécio na cabeça, não sei o que é. É, perto. É, decifrou um som que vinha de um observatório de parques e os sinais vinham em picos de 1.4 GHz. Ninguém sabia de onde vinha. E os cientistas, alguns acreditavam que vinha de outras galáxias, outros acreditavam que não, era da Terra mesmo. E aí, essa estudante decidiu colocar um monitor de interferência no telescópio. E aí, ela descobriu que vinha de um micro-ondas do próprio observatório de parques. Feio total. Total, um funcionário, ele abria, antes de terminar de esquentar a comida, ele abria o micro-ondas. E esses sinais geravam interferência. Por isso que a maioria dos observatórios não permitem que tenha micro-ondas e nem estação de rádio, nem nada que possa comprometer ali. Eu achava que isso era meio básico, né? Eu também. Eu achava que todo observatório tinha essa regra e não tinha. Mas tem, mas aparentemente tem, cara. Mas só esses aí que não, eles ficaram presos por quase duas décadas de um mistério, simplesmente porque eles deixaram o micro-ondas lá dentro. E porque tinha um cara que ele ficava abrindo a porta do micro-ondas antes de terminar. Cara, foi um fracasso total. Uma dúvida que eu queria jogar para vocês, alguém mais abre o micro-ondas antes de terminar? Não, eu não abro. Mas eu fiquei meio preocupado, assim, porque se emitir algumas ondas de rádio ali, eu olhei para o meu micro-ondas de um jeito diferente. O monitor, ele aumentava o poder de alcance e ele emitia um sinal mais curto que acompanhava de 2.5 de garrafa. Então era o de 1.4 e o de 2.5. Tipo, uma zoeira, uma bagunça total. Radiológica. Mas eu sempre tive medo de abrir o micro-ondas antes de terminar. Eu também. Porque eu pensava, pô, vou abrir isso aqui, vai voar a calma na minha cara, eu vou morrer queimado. A comida também. O funcionário do observatório, esse cara tem que cuidar. Tem, tem. Ele enganou cientistas por duas décadas. Cara, então, e é isso. Parece que existe uma regra, né? De não ter celular. De você não ter esse tipo de... Micro-ondas. Exatamente. Dentro das instalações, mas... Eu acho que era num lugar separado, mas do observatório mesmo, né? De onde fica o telescópio e tudo, mas assim... É assim que todos esperamos. Deu ruim. Sim. E a ciência é tão incrível que mesmo assim, eles acharam uma coisa boa. Exato. Não, não. Para passar quase 20 anos de todo o negócio, você tem que ter alguma coisa. Uma conclusão boa, que assim, da próxima vez que houver uma emissão sinistra, já vão direto procurar na cozinha. Eles vão me falar, alguém tem um micro-ondas aí por acaso. Ou um celular, ou um rádio. Eu adoro se não tiver, né? É, exatamente. É, aí pode ser de outra galáxia. Realmente. Cadu, coloca a trilha do arquivo X aí. Aí vem da onde a gente sabe que provavelmente vem. Os aliens. Tem, tem, tem. Falando em aliens, vamos lá pegar mais um gancho. Óculos Rift. Realidade virtual, aliens. Meu, você aprendeu mesmo com a Paula. Aprendi, gente. Você aprendeu mesmo. A Karim fez um workshop de ganchos inesperados. A Karim assistiu todos os podcasts apresentados pela Paula desde o começo. Isso. Eu fui aprendendo. Boa, boa. Então vamos falar de óculos Rift. Vamos falar de óculos Rift que anunciou novidades esta semana. Karim, você quer falar sobre isso? Foi confirmado para quando? Foi confirmado para esse ano. Esse ano ou começo do ano que vem? Ano que vem, ano que vem. Ano que vem, ano que vem. Ano que vem, ano que vem. Primeiro semestre de 2016. Exato. Até junho, então, portanto. Sim. O óculos Rift que está aí em período de gestação há mais ou menos... Quantos anos? Há uns dois já, né? Foi em 2012. Uns dois. Três já. O Kickstarter, o projeto é o Kickstarter, né? Sim. Exato. Já tem três anos que falam, né? Já tem três anos que falam do óculos Rift e finalmente, finalmente ele sai. Vai sair. Sim. 200 e 400 dólares? Entre 200 e 400 dólares. Entre 200 e 400 dólares. A gente já brincou com uma versão de desenvolvedor aqui na Infolab. Foi até a capa de uma revista, né? Exato. Foi a capa da revista. A gente botou nosso finado, antigo estagiário. Finado. Finado não, porque ele é vivo ainda. Nosso antigo estagiário, o João Ortega, para tirar uma foto com o óculos Rift. É verdade, né? É uma das capas mais engraçadas que eu vi saindo. Era a capa que estava quando eu entrei. Então, eu lembro bastante. Então, era uma das capas mais engraçadas que eu vi o pessoal fazendo aqui. E dava vertigem pra caramba. Eu, pelo menos, tive. Eu não sei se vocês tiverem. Eu já usei. Dá um pouquinho. Também senti na hora. No começo, não. Mas depois, quando começa a ter muito movimento, começa a dar uma vertigem meio estranha. Tanto que esse foi um dos motivos pelos quais demorou tanto pra sair uma versão definitiva. Porque não dá pra você colocar um negócio no mercado que as pessoas vomitam. Vomita. Tonta por aí, cai. A Nintendo aprendeu isso já com aquele Virtual Boy dela. Virtual Boy? É, um Oclão colocava e você viu. Era bem graficamente tosco. Pra época, era muito avançado, mas era graficamente tosco. Você botava na cara, ficava jogando alguma coisa, daí você tirava e se desmaiava. Nossa, que horror. Quer dizer, eu não sei se desmaiava, mas passava mal. É por isso que a gente não ouve mais falar sobre isso. Exatamente. A realidade virtual já foi tratada pelo Nintendo. Eu peguei ele por uns dois minutos, assim, um minuto e pouco. E assim, não deu muita tontura. Mas eu acho que, até porque o caminho lá que eu via era mais reto e tal. Mas eu acho que se tiver muita curva e for muito tempo você usando. É, eu brinquei na montanha-russa. É. Eu brinquei na montanha-russa e fiz assim pra tentar sair. Nosso colega Aaron Santos levanta a questão. Oculos Rift, 200 dólares. Que é um preço estimado, mas acho que tava até um pouco... Tá, entre 200 e 400 dólares. Entre 200 e 400 dólares. Isso. E o Hololens da Microsoft, 700 dólares, chutando os preços. Por quê? Por quê? O Hololens, eu acho que ele é... Ele se propõe a fazer algo um pouco mais avançado do que o de realidade virtual. O Oculus Rift te propõe a fazer uma imersão, a você entrar em outro mundo. Sim. O Hololens da Microsoft, ele já se propõe a tampar sua visão, mas não tampar ao mesmo tempo. Realidade aumentada. Exato, realidade aumentada. Ele coloca várias coisas no seu campo de visão e você pode interagir com elas. Eu imagino a tecnologia que deve ser pra isso. Ele tem que detectar profundidade. É verdade. Tem que detectar também as dimensões do espaço pra colocar, sei lá, você tá... Você aumentou, colocou a realidade aumentada, uma pirâmide em cima da mesa. Ela tem que ficar em cima da mesa enquanto você tá olhando pra ela, enquanto você dá uma volta. Deve ser um negócio muito absurdo. Enquanto você mexe nela. Enquanto você mexe nela também. Você tem que fazer assim, assim, tem que ser muito rápido. O aparelho tem que se adaptar muito rápido ao movimento do usuário. Sim. E a interação do usuário também, ela não pode sair do lugar quando o usuário faz assim, né? Sim. Então, e acho que essa é uma das questões também de toda a história da demora. Acho que tem a questão do preço também, né? Exato, também. Do óculos Rift. Tem agora aquele da HTC com a Valve também, né? Sim, que eles já não vão lançar. A gente discutiu isso, acho que foi num podcast de games aqui. A gente discutiu sobre esses óculos diversos aí pra games, né? Mas eles também, então, usos pro usuário não gamer. O óculos Rift especialmente porque é por causa do foco do Facebook, né? Sim. Mas, é, cara... Eu imagino as pessoas usando mais pra games mesmo, né? Então, não sei, sabia? O que mais será que pode ser usado? Porque quando o Zuckerberg falou sobre o óculos, ele falou bem como a ideia, a visão dele lá, deles no Facebook, que é como uma plataforma de computação, né? Então, assim, é aquela coisa... A gente até discutiu aqui no podcast aquele só com as meninas, como que seria, né? Você vai adicionar alguém por ali, você vai aceitar um pedido de amizade, compartilhar coisas. É, é o que eu tava falando. Imagina que o óculos Rift saia por um preço acessível. Que as pessoas possam comprar e deixar ali do lado do computador delas. 20 dólares é um preço acessível. É, um preço acessível. Elas deixam lá do lado do computador delas e aí elas estão navegando pelo Facebook, que já tem uma nova feature lá que permite você tirar fotos que sejam imersivas. Daí você tá andando lá no seu feed de notícias e você vê o Gusmão, aquela viagem para as Bahamas que ele fez. Sim. E tem aquelas fotos lá do Gusmão tirando as fotos nas praias da Bahamas. Você coloca o óculos e você consegue entrar naquele cenário. Não sei se... O Gusmão seria... Mas, gente, vocês acham mesmo que... Porque, assim, vamos considerar o dólar a 3 reais. Ah, não, mas aí... Já vai dar, tipo, uns 600 reais. Com o imposto, seis mil, sei lá. Eu acho que não vai ser tão acessível assim. Ele vai ser acessível na América do Norte. Porque aqui eu acho que não vai ser. Ainda mais se for 400 dólares, vai dar o quê? Uns 2 mil reais. Aqui lá para 2020 talvez eles se popularizem um pouco. Se chegar por esse preço, supondo que ele chegue por esse preço. Isso. Mas é que o Facebook ainda gosta daqui do Brasil, né? Sim. Tem muito usuário por aqui. Daí pode ser que ele olhe com bons olhos e tente trazer por um preço mais acessível. É verdade. Se for um subsídio. Vários comentários. Eu tenho o Felipe P. Mandou um. Imagina um Pornhub de realidade virtual. Eu morreria. Mas tem. Sério? Acho que foi um dos últimos anúncios aí do Oculus Rift ou do Oculus da Valve com o HTC. Lançaram um Pornhub de realidade virtual. Você bota ali o Oculus, insere o videozinho nele e beleza. Daí fica tipo, acho que pelo que eu li, eu acessei o site também e tentei entrar em contato com os caras para fazer uma matéria, que é uma matéria bem legal. Ah, sim. Você entrava lá e tinha seis mulheres à sua volta e aí você escolheu quem você queria aí. Que bizarro, cara. Eu acho que era isso pelo menos. Você ia ficar também fingindo os movimentos assim? Olha, do fundo do meu coração, eu espero que não. Eu também. Isso aí acho que só vai ser possível com o Lulunce. Ah, sim. Que aí vão colocar um holograma numa mulher. Exato, exato. É isso que eu fiquei mais... Meu Deus. Viu porque o Lulunce é mais claro? Gente, se vocês tiverem ideias aí de uso para a realidade virtual, pode sugerir aí. Verdade. Pô, Gusmão? Pode ser menos perturbado o que eu tive agora, mas... Que coisa. Mas, enfim, mas é um campo totalmente novo, assim, né, gente? É uma... Realmente é uma plataforma que pode ser usada para game, pode ser usada para pornografia, pode ser usada para ver fotos aí. Isso me lembra a pulseira cinética lá do Pornhub. A pulseira do Pornhub. Então, foi mostrada a Bleeding Edge, que vai ser a armadura do Homem de Ferro em Capitão América Guerra Civil. E que ela é controlada, ela é feita de nanopartículas e é controlada pela mente do Tony Stark. Então, bem... Ela tem várias luzes saindo, assim... Muito avançada, mas eu vi a foto, ela é igual às outras. É igual às outras. Eu acho que a única diferente mesmo dele é a Hulk Buster, né? Hulk Buster, é. E aquela primeira que ele fez no primeiro filme, que era um negócio bem tosco. Essa aí, pelo que eu estava vendo nas fotos, ela falou que tem umas luzinhas, assim... É, tem várias luzinhas, assim... É, mas provavelmente vai ter alguma diferença na montagem, né? Por ela ser... É, e por ela ser comandada pela mente dele, não tem mais a Jarvis, né? Tem aquela coisa. O Jarvis, eu não vou falar o que... É, o que acontece no terceiro filme eu vi também. É, então, não vamos dar spoiler aqui. É, não vamos dar spoiler. Já basta o Garcia falando de Vingadores com uma estrela. Nossa, é. Ele deu spoiler? Eu não sei, eu não quis assistir, porque... É, eu dei um último, ó. Eu dei um... Deixei mudo o podcast, porque eu falei, meu... Eu não assisti também. Começou a falar. Não. Mas... É, que tem novos diretores, né? O... São aqueles irmãos... Eu esqueci o nome. É, são os caras do Capitão Invernal, né? Isso. Soldado Invernal. Soldado Invernal. Capitão América, Soldado Invernal. E legal isso, né? Essa... Essa... Rotatividade de diretores. Sim. E é legal isso, tudo bem que é dos quadrinhos, mas assim, que o Capitão América e o Iron Man vão ficar de lados opostos e vão meio que dividir os Vingadores, isso é bem legal. Isso aí eu acho que vai abrir um... Vai abrir um leque muito bacana para chegar no Vingadores 3. 3. Até... Eu quero ver... Eu estou muito curioso para ver como vai ser essa adaptação do Guerra Civil, porque Guerra Civil com uma HQ, uma HQ muito boa. Você já leu, Marcos? Não? Não, mas eu pesquisei, eu entendi. Uma história muito boa. Porque o Capitão América de um lado, o Homem de Ferro do outro, um defendendo... O governo, o outro não. É, um defende o governo, o outro defende o uso de... a manutenção das identidades secretas e o Homem-Aranha fica no meio. Porque o Homem-Aranha, ele é o cara que... Ah, tem o Homem-Aranha, é isso, eu não sabia. Eu não sei se ele vai aparecer no Capitão América 3, porque o filme já deve estar em produção e o contrato com a Sony foi fechado... Há pouco tempo. É, há pouco tempo. Não sei se vão colocar o Homem-Aranha ali, dou o jeito de colocá-lo ali. Eu quero saber quem que vão, se não colocarem, quem que vão colocar no lugar do Homem-Aranha para ser o cara que vai tirar a máscara e mostrar para o mundo quem ele é. Porque no filme o Homem-Aranha tira a máscara, porque nada que eu ele tira a máscara, diz como ele é o Peter Parker, não dá muito certo para ele. Ele não fica de nenhum lado? Alguém tem que se sacrificar. Não, então, na verdade não dá muito certo porque o pessoal descobre que é a família dele, né? Relaciona o Homem-Aranha com a tia May, e aí... E a tia May caiu na roda, né? E aí não é legal. É, e aí não é bacana. Eu estou bem curioso para esse filme. Bem curioso também. É, eu acho que vai ser... E ao mesmo tempo tem Super-Homem e Versus Batman também, vai rolar uma colisão de... Exato. Umas brigas de heróis. Legal. E aí também hoje foi anunciado que todos os filmes dos Vingadores serão rodados em IMAX, com imagens maiores e mais nítidas. Então daqui para frente é tudo muito bom. Tudo é Max. Gente, é isso. Aqui está rolando uma discussão, aqui quem é melhor, Java ou Dart nos comentários. Ah, eu esqueci de dizer, calma. A treta foi plantada. Que a Lucasfilm confirmou o quinto filme da série Indiana Jones, isso é legal também. E eles estão querendo colocar o Chris Pratch no papel principal de Os Guardiões da Galáxia. O Chris Pratch, o Star Wars, por acaso. Isso. É, que beleza. E aí tem bastante gente falando bem, assim, querendo que realmente seja ele. Estão bem empolgados. A Disney virou uma grande família, né? Juntou ao Lucasfilm. Virou. Eu estou esperando o momento que eles vão fazer um crossover entre Star Wars com o Homem-Aranha. Vai ser demais. É que o Homem-Aranha não tem direito, não está na Disney ainda, mas sei lá, um crossover do Star Wars com o Homem-de-Ferro. Ele aparece brigando com os Stormtroopers. Nossa, isso seria legal. Seria muito bom. Quem sabe numa... Tomara que eles façam isso. No futuro, né? Quer terminar esse programa jogando a dúvida? Quem ganharia Darth Vader, o Homem-de-Ferro? Boa. Quem ganha? Quem ganha? Deixe seus comentários. Deixe nos comentários. Deixe suas apostas. Talvez em 2025 a gente veja essa batalha acontecer. Pã, 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 pã. Gente, é isso. Valeu. Até a próxima semana. Muito obrigado. Tchau, tchau. Falou. Falou. Tchau, tchau.